Em São Paulo, conosco o jurista Modesto Carvalhosa, que é um dos maiores especialistas em leis de combate à corrupção no país. Doutor Carvalhosa, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a vocês todos aí. Doutor, como é que o senhor está acompanhando esse embrólio jurídico? Quem decide, quem não decide, o que deve ser feito? O Supremo pode intervir nessa disputa jurídica dentro do TRF4? De que maneira que isso pode acabar, doutor? Bom, este desembargador de plantão, que é um militante do PT desde 1991, um explícito militante do PT, resolveu dar um habeas corpus sem que os fundamentos de habeas corpus sejam realmente atendidos. O habeas corpus é quando existe uma prisão ilegal. No caso, a prisão do Lula foi decorrente de uma decisão de primeira instância e de segunda instância absolutamente regular e que não admitiria da parte dele uma decisão desse tipo porque ele não tem jurisdição sobre o caso. Quem tem jurisdição sobre o caso é o juiz natural, que é o desembargador encarregado da turma que condenou o Lula. Portanto, esse juiz desembargador agiu com desvio de finalidade da sua função, que era uma função de plantão, para realmente liberar o seu corregionário sob argumentos absolutamente ridículos, de que ele precisa fazer campanha pré-eleitoral, de que não é justo que ele saia porque precisa ser transito em julgado, enfim, ele julgou novamente contra o próprio Supremo Tribunal Federal, contra as decisões da própria Câmara do Tribunal dele, realmente criando aí um abuso de poder absoluto. Quer dizer, se o tribunal tiver alguma vontade, deveria entrar com processo administrativo contra este juiz que foi contra todo o princípio da segurança jurídica, da pacificação da sociedade, que é a função do judiciário. Professor Vila. Doutor Carvalhosa, boa tarde, Marco Antônio Vila. Doutor Carvalhosa, vamos partir da hipótese pior, pior para o povo brasileiro. Vamos dizer que o senhor Favreto, que é petista e está desembargador, porque ele é petista, né, mas só está desembargador, bom que agora criou essa pendência, que tem uma nova determinação dele para libertar o Lula e deu um prazo que já passou, por sinal. Era até 5 e 12. Era até as 5 e 12. O PT já está com 15 minutos de atraso, né? Já está atrasado e tal. Então, vamos dizer que o Lula, por alguma razão, porque a determinação do desembargador é tão grave, que diz que caberia o Lula, até se fosse o caso, não pedir o exame de corpo de delito, só para ele sair rápido, né, como se fosse... Isso é inacreditável. Inacreditável. E se o Lula sair da cadeia, o que o senhor acha que vai acontecer no país, né? Eu tenho a impressão de que cria mais um degrau, ladeira abaixo das instituições no Brasil, que já estão completamente ilegitimadas, todas elas, o Executivo, o Legislativo, o Supremo Tribunal Federal, e agora tocando o próprio Poder Judiciário na sua organização em geral. Quer dizer, nós temos no Brasil, portanto, hoje, instituições totalmente ilegítimas, uma sociedade em degradação, e isto entra dentro do caos absoluto da falta de autoridade completa, de legitimidade de qualquer autoridade no Brasil. Uma se contradiz a outra, conforme as suas preferências, como é o caso da soltura de um preso de 30 anos condenado, da parte daquele teófilo, como é que chama? Tófoli. 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 O que é um Estado pré-insurrecional, vamos dizer, um Estado sem autoridade, é uma Somália, nós estamos entrando na Somália, é um país sem governo, não há mais governo aqui, não há mais judiciário, não há mais nada. Quer dizer, nós estamos chegando a um ponto em que a cada um salve-se quem puder, né? Eu acho que é isso, eu não sei se eu estou exagerando. É, mas dentro do TRF-4, como é que fica a situação? O presente do TRF, o demargador Thompson Flores, deveria tomar uma posição e explicar, esclarecer realmente que a decisão não cabe, ou não caberia apenas a esse plantonista, não é? Exatamente. Quer dizer, houve abuso da parte dele, das prerrogativas dele, plantonista. Ele não pode, num plantão, dar um habeas corpus, contrariamente a uma legítima decisão realizada e proferida por uma câmara, ou por uma turma do tribunal, que foi no sentido da condenação dele e da prisão dele. Portanto, um plantonista não pode, por razões de convicção ideológica, partidária, de destituir ou desconstituir uma decisão judicial absolutamente perfeita, que foi aqui realizada pela turma lá do TRF-4. Agora, doutor, para que o desembargador Thompson Flores, o presidente do TRF-4, se manifestasse, ele precisaria ser provocado juridicamente, ou seja, precisaria de alguma ação pedindo um posicionamento dele, ou ele pode fazer isso de forma voluntária? Absolutamente ex-ofício, porque houve uma desobediência interna de uma decisão do tribunal com respeito a um elemento do próprio tribunal. Portanto, é uma questão de regimento interno de hierarquia das decisões dentro do tribunal. Portanto, é uma decisão ex-ofício que ele tem que tomar. Uma decisão ex-ofício é por conta própria, é isso? Por conta própria. Ele não tem absolutamente nenhuma necessidade de provocação de terceiros para isso. Doutor Carvalhosa, e a questão que se coloca, acho, entre outras tantas, nós vamos, daqui a pouco, claro, vai ter uma história de tudo o que ocorreu. É uma grande conspiração. Provavelmente, o Lula sairia da Polícia Federal, pode ser que fosse até o aeroporto de Curitiba, ou tivesse um helicóptero, pudesse levá-lo ao Uruguai, por exemplo, ou alguma representação diplomática. Alguma coisa estava sendo montada, uma grande conspiração, que parece, vamos aguardar, que tenha fracassado tal. Agora, como é que nós saímos desse embrólio, quer dizer, porque isso se repete, né? Essa conspiração deu errado agora, mas o PT vai querer fazer uma nova daqui a pouco. Exatamente. E assim sucessivamente. Como é que nós podemos interromper, cortar, fazer uma censura nesse processo? Bom, aí tem que haver uma pressão da sociedade, no sentido de uma pressão violenta da sociedade, no sentido de que a lei seja cumprida e as decisões judiciais legítimas, né? sejam realmente observadas. Sem a pressão social, sem a mobilização da sociedade, nós vamos ter esses bandidos todos, que estão, inclusive, hoje no Poder Judiciário, incrustados lá, com elementos lá dentro também do Poder Judiciário. Então, nós temos a necessidade de uma, realmente, de uma mobilização da sociedade para a defesa das decisões tomadas legitimamente pelo Poder Judiciário. E o Poder Legislativo, doutor Modesto, o senhor acha que seria cabível, nesse momento, que o Congresso tentasse se manifestar de alguma forma, elaborasse algum projeto de lei, tentando limitar a atuação de desembargadores ou restringindo, de alguma forma, essas decisões aos relatores dos casos? Enfim, de alguma maneira, o senhor acha que o Poder Legislativo, o Congresso e a Câmara dos Deputados, ou o Senado, poderiam se manifestar? Ainda muito cedo, né? Mas, para se pensar no futuro, seria, talvez, o caso? É, no Brasil, o seguinte, todas as crises se resolvem por uma nova lei, como coisa que, se no Brasil não tivesse os regimentos internos dos tribunais, que mostram a hierarquia absoluta das decisões nos tribunais, isso tudo já existe, a legislação necessária deve ser cumprida, não há necessidade de nenhuma lei para dizer que não haja abuso. O abuso é contrário à lei que já existe. Nós temos leis suficientes no Brasil para caracterizar o que é abuso. A decisão desse magistrado do PT é um abuso da autoridade dele, um desvio de finalidade do plantão dele. Portanto, não precisa de lei nenhuma, mesmo porque seria uma utopia imaginar que esse Congresso, totalmente desmoralizado, totalmente com partidos políticos, absolutamente com partidos quadrilha que nós temos dentro do Congresso, vão agora fazer uma lei para dizer que cumpra-se a lei, que cumpra-se a decisão legítima tomada por um tribunal a respeito da condenação de um preso, para que reiterar o que já está na Constituição e nas leis sedimentadas no Brasil. Isso não é uma maneira de um escapismo como qualquer outro. Doutor Modesto Carvalhosa, jurista, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui na programação da Jovem Pan. Qualquer coisa a gente volta a falar. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Tchau.